O ano de 2024 entra na reta final e na agenda das administrações municipais está o desembolso do 13º salário dos servidores. Claro, tem programação também na iniciativa privada. As empresas já estão com essa programação e com maior tranquilidade do ponto de vista do cumprimento dessa obrigação. E no caso dos municípios, há inquietação. Os gestores que se programaram chegam à reta final do mandato com o dinheiro em caixa para garantir o pagamento da gratificação natalina. Em outros municípios, há inquietação entre os servidores que ficam na dúvida se irão ou não receber o 13º salário dentro da data programada. E aí, jornalista Beto Almeida, há motivo para a preocupação porque em 2024, os gestores municipais receberam uma parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, além de um bom volume de recursos do governo federal. Do ponto de vista financeiro, eu diria que não, Luziano. Você falou exatamente isso. Essa parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios, recursos que estão sendo transferidos. Eu acho que as prefeituras que trabalham, Luziano, com aquela administração de caixa, de gestão fiscal eficiente, não devem estar preocupadas com essa questão do pagamento do 13º salário e deixar aquela velha situação que a gente já conhece, principalmente em períodos de transição, como esse que nós estamos atravessando agora, porque nós teremos novos gestores em 2025, em relação a essa questão de salário, de pagar, por exemplo, muitos pagam o 13º para cumprir a lei e empurram, por exemplo, o pagamento de novembro, de dezembro, adiante para a próxima gestão. E aí sim, esse é uma questão, é um problema que já vai para além da questão do fluxo de caixa. É uma questão de gestão, de responsabilidade fiscal, pela qual os prefeitos, os atuais, terão que responder. Aí você diz, mas isso elimina a preocupação, por exemplo, dos servidores? Não, infelizmente não elimina. Hoje, por exemplo, quando eu falei, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Luziano, ele criou um programa de acompanhamento online para as prefeituras, inclusive, fazerem ali a sua fase de transição, a sua etapa de transição de forma responsável, fazendo um apanhado geral, por exemplo, de qual é o quadro do município financeiro, fiscal, de metas a cumprir, tudo. Infelizmente, isso ainda não está acontecendo na plenitude esperada. O que está acontecendo, na realidade, é sucateamento do quadro funcional, da prestação de serviços, da finalização de obras, da gestão fiscal em muitas prefeituras cearenses. Ou seja, tem sucateamento, tem desrespeito com o cidadão, tem falta de cumprimento de metas. Um exemplo disso, a gente tem que dizer aqui, está lá, na Zona Norte do Estado do Ceará, ali na região metropolitana de Sobral. E aí, quando eu falo Sobral, a própria comissão de transição da cidade de Sobral, por exemplo, hoje está sendo questionada porque diz que não está recebendo as informações corretas. Mas vamos mais adiante. A cidade de Massapei está hoje com o seu FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, bloqueado por uma decisão da Receita Federal. E qual foi o motivo dessa decisão do bloqueio, Luzenor? A prefeitura, simplesmente, Luzenor, tem hoje, entre tantas dívidas, uma, ela se apropriou de forma indébita daqueles recursos que são descontados em folha de pagamento dos servidores públicos municipais para contribuição previdenciária. Porque lá no município de Massapei não tem aquela, o IPM, o Instituto de Previdência Municipal. Todos os servidores lá da prefeitura, eles são do regime geral de previdência social. Ou seja, para eles se aposentarem, eles precisam contribuir para a previdência. A prefeitura entra com uma parte e os servidores com outra. O que está acontecendo lá? A prefeita, que é a atual prefeita Aline Albuquerque, que é do Republicanos, que não conseguiu a reeleição, ela faz o desconto em folha da contrapartida dos servidores municipais, se apropria indevidamente dessa verba e não repassa a previdência social. Ou seja, colocou o município numa condição de inadimplência. E aí a Receita Federal não perdoa. Claro, ela bloqueou esses recursos. Tem, inclusive, uma ação criminal que foi dada entrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais no Ministério Público Federal e a Procuradoria Geral da República acatou. Hoje a prefeita é alvo dessa ação. Qual é a preocupação? É para muito além dessa questão salarial, Luziano, do 13º, é mais, sabe o quê? De como essa prefeitura, as condições fiscais da prefeitura vão chegar a partir de janeiro de 2025, quando assumirá o novo prefeito, que foi Osiris Pontes, do PSDB. E aí sim, aí isso preocupa a população, porque quais são as condições em que essa prefeitura, esse novo gestor, chega para tocar projetos como educação, como saúde, como postos de saúde, retomada, por exemplo, de atendimento no hospital municipal, enfim, serviços que precisam de verbas. Com o FPM bloqueado, que é a principal receita do município, então é uma situação que de fato é preocupante. Ou seja, é na realidade um gargalo, um gatilho, que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará precisa estar atento e ir para cima dessas gestões, Luziano.